E aí, Power Ranger! Oi? Se você é fã do nosso canal, já deixa seu joinha, mete o dedinho e já escreve aí nos comentários. Eu adoro o quadro Sobrevivia aos Anos 90. Então comenta logo, deixa seu joinha que é importante demais pra gente manter nosso trabalho, beleza? Esse é mais um quadro Sobrevivia aos Anos 90, onde eu tô comentando aí as músicas que rolavam na época. Vamos começar? A primeira banda da nossa lista, na verdade não é uma banda, é uma dupla. A gente vai começar com Claudinho e Buchecha, com a música Quero Te Encontrar. Eu não sei que porra é isso, né? Deve ser o Riduende. Tungu e Dungu. Aí o cara chega na casa lá de Tungu e Dungu e bate lá, ó. Tungu e Dungu tá. Tungu e Dungu tá. Quando você vem pra passar o fim de semana, deve ser a namorada dele. Eu finge estar tudo bem, mesmo duro ou com grana. Muito safadinho ele. Já começou mentindo. É que você ignora tudo que eu faço. Tá tendo uma DR aí, ó. Depois vai embora, desatando os nossos laços. Desatou todos os laços que tinha na casa. Os sapatos, tudo que tava amarrado dentro de casa. Aí ela tirou a coleira do cachorro. Você ignora tudo que eu faço. Depois vai embora, desatando os nossos laços. Aí depois você vai pro refrão. Quero te encontrar. Deve ser um Pokémon, né? No Pokémon Go. Quero te encontrar. Quero te amar. Você pra mim é tudo. Minha terra, meu céu e meu mar. Quero te encontrar. Quero te amar. Você pra mim é tudo. E ainda tem esse... Que ninguém sabe o que é, né? Isso pode ser bem sugestivo. Linda, eu te amo. Vem ficar comigo. Tô alucinado pelo seu olhar. Esse cara é um doente, minha gente. Não acredito em amor desse tipo, não. Porque você é doença. Esse esquizofrênico. Eu te amo demais. Você é minha paz. Faz amor gostoso de novo comigo. Faz. Te amo demais. Você é minha paz. Faz amor gostoso de novo comigo. Faz. DJ. Vamos agora para a segunda banda. Só pra contrariar. Com a música Mineirinho. Vamos nessa. Eu não tenho culpa de comer quietinho. Pode ser um duplo sentido aí, né? Já sabe, putaria. Deve estar transando no quarto. E não quer que a mãe dele escute na sala. Tá comendo quietinho? No meu cantinho, boto pra quebrar. Bem humilde você. Levo a minha vida bem do meu jeitinho. Sou de fazer, não sou de falar, ó. Eu não tenho culpa de comer quietinho. No meu cantinho, boto pra quebrar. Levo a minha vida bem do meu jeitinho. Sou de fazer, não sou de falar. Quer saber o que eu tenho pra lidar? Hum... Putaria, não. Vai fazer você delirar. Tem sabor de queijo com docinho. Tá bom de lavar pro meu filho. Já tá sujo. Olha, Alexandre Pires hoje fica cantando essa música romântica. Mas naquela época era um safado. Que fazia as putaria dentro de casa. Sem a mãe dele ouvir. E com uma pilola com gosto de docinho com queijo. Quer saber o que eu tenho pra lidar? Vai fazer você delirar. Não tem sabor de queijo com docinho. É tão maneiro o ar. É bom demais. Não tem como duvidar. Não duvide, não. O meu tempero o ar. Mineiro faz. Quem prova se amarra. Aí ele finaliza. Ai, ai. Não tem como duvidar. Não tem como duvidar. Que maravilha. Que putaria, viu? A gente dançava naquela época feliz da vida com 9, 10, 11 anos. Achando que tava dançando uma dancinha do mineiro. Mas não sabe qual é o verdadeiro mineiro. Vamos agora com a banda Molejo. E a música é Dança da Vassoura. Vamos lá. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Deve ser faxineiro, né? Faxineiro particular dela. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Ou seja, realmente ele é um profissional dedicado, né? Foi contratado pra isso e ele tá varrendo pra todo mundo. Pai do ondoca. Ô menininha, eu sou seu fã. Ou seja, ele não tá cobrando não, Pablo. Ele tá varrendo de graça mesmo, velho. Danço contigo até de manhã. O cara era faxineiro e já era dançarino agora. Ele topa tudo, meu filho. Ele é freelancer. Tipo aqueles caras que ficam dançando com as velhas no Clube das Pais. Ô menininha, eu sou seu fã. Danço contigo até de manhã. Danço contigo até de manhã. Varre pra esquerda, varre pra direita. Levanta poeira. E essa dança é porreta. Se você tiver alergia, minha filha, nem vá pra essa dança. Que vai ser a desgraça com o zácaro no teu nariz. Pitipi, pitipau. Termina com pau no final. Deve ser putaria. Mas tome cuidado com o cabo da vassoura. Ah, é pior do que cenoura. Você pode se dar mal. Putaria, como sempre. Mas tome cuidado com o cabo da vassoura. É pior do que cenoura. Você pode se dar mal. Pitipi, pitipi, pitipau. Agora vamos de Sandy e Júnior com a música Dig Dig Joy. Dig Dig Joy, Dig Joy Popoi. Dig Dig Joy, Dig Joy Popoi. Dig Dig Joy, Dig Joy Popoi. A música já começa assim. Eu não tenho nem ideia do que diabo é isso. Pelo amor de Deus. Esse povo usava crack nessa época. Dig Dig Joy, Dig Joy Popoi. Vem brincar comigo. Dig Dig Joy, Dig Joy Popoi. O que seria Dig Dig Joy? Eu não tenho nem ideia do que seria isso. Sei lá, pode ser uma abelha africana. Aí continua. Dig Dig Joy, Dig Joy Popoi. Vem brincar comigo. Dig Dig Joy, Dig Joy Popoi. Vem ser meu amigo. Ou seja, primeiro ela chama pra brincar. E depois aquela camisade. Vem que bicha doida. Sabe nem quem é que tá do outro lado chamando os outros pra brincar no meio da rua. Tá carete, Sandy. Vem ser meu amigo. Dig Dig Joy, Dig Joy Popoi. Vem brincar comigo. É uma maneira bem legal de brincar. Não fique aí de bobeira. Vem com a gente jogar. Ah, Pablo, isso deve ser um jogo, pô. Convide os amigos. A mamãe. A vovó. Ele já fez minha avó dançando isso, velho. Ou seja, todo mundo dançava isso naquela época. Papai, mamãe, vovó. O mineirinho. Convide os amigos. A mamãe e a vovó. Chame todo mundo. Quanto mais é melhor. Ninguém vai ficar de fora. Agora tá muito fácil. Todos sabem brincar. Ficou pop a brincadeira. Todo mundo já conhece. Que tal tornar um pouco mais difícil pra complicar? Não complica não, Sandy. Pelo amor de Deus. Tu gosta de complicar, né? Tu gosta de... Vai ser bem legal. Você não pode perder. Já parece comercial. Vai ser bem legal. Você não pode perder. Se concentre que agora o jogo é pra valer. Insinuante e Ricardo Eletro. Dig Dig Joy pela metade do preço. Aí aparece aqueles caras. E se a concorrência baixar, a gente cobre. Ô, eu dou de graça. Ui, ui. E por último, banda número 5. Arte popular. Com a música Pimpolho. E eu já vou dizendo que não vem coisa boa por aí, não. Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. O que é que ele é? É recalque, hein? Tá boa. Na dança, ele já pede pra baixar. Ela quer parar e ele não quer. Esse Pimpolho é um parado, né? Pelo amor de Deus. Na dança, ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Ela quer parar e ele não quer. Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Puta que pariu, Pabllo. O Pimpolho é a rola, pô. É, pô. Nunca pensei isso na minha vida, meu Deus do céu. Quando eu era criança, eu era inocente demais. Eu sou o Pimpolho. Sou o rei da mulherada. Beijo todo e sem parar. É humilde ele. E vê se para de me olhar. Baixa logo devagar. Porque meu fôlego tá acabando. Não consigo mais falar. Vai caindo, vai caindo. Agora pode levantar. Meu irmão, esse cara tá precisando de um psicólogo, né? Sou o Pimpolho. Sou o rei da mulherada. Beijo todo e sem parar. Porque cê para de me olhar. Baixa logo devagar. Porque meu fôlego tá acabando. Não consigo mais falar. Pelo amor de Deus, esse Pimpolho é aquele cara chato que vai pra balada. E fica enchendo o saco das mulheres. Vai, pô. Vai, pô. Baixa aí, pô. Vai, dança aí. Vai, dança aí. Depois tira foto com ela pra postar no Facebook. Ou seja, esse Pimpolho é nada mais, nada menos do que um arrombado daquela época. Que existem muitos ainda hoje. Sei lá, esse Pimpolho é tipo MC Biel. E ainda fica dizendo que pega todas, mas não pega caralho nenhum. E a gente dançando lá, feito uns tabacudos sem saber de nada. Dançando o Pimpolho. Achando que é a coisa mais normal do mundo. Vem. Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Já pega no Pimpolho. Escreve aí nos comentários a parte que você mais gostou. Que vai ajudar muito a gente. Deixa seu joinha aí, que é importante demais. Sério mesmo. Queria deixar um alô, né? Um salve aí pra meu parceiro Palmiro. Ele que defendeu a gente aí, ó. Ele é lutador. Ó, ó. Lembrando que dia 17 e 18 de agosto vai rolar o terceiro feirão de estudante. Do papo de universitário. Vai rolar no centro de convenções. O ingresso é 10 reais. É um preço simbólico. Quem já conhece sabe que o evento é massa. Agora quem ainda não viu, corre. Que dá tempo. Olha aí na descrição. Que tem um linkzinho pra você se inscrever e se embora. Vai-te embora. Lembrando que vai ter uns youtubers lá também. Não esquece de assistir o Sobrevivir aos Anos 90 anteriores. O número 3, 2 e 1. Olha na descrição ou então no iCarn também. E muito obrigado pelo apoio e pela audiência. Lembrando que vídeo novo é todo domingo. E valeu, Power Rangers! Oi!